Sérgio Cabral, estou contigo, porque deve é. Estamos zoando. Adoro o trabalho dele. Então eu quero que continue. Muitas coisas maravilhosas que ele anda fazendo. Nós estamos juntos e eu estou junto com você. Eu não abro, estamos juntinho. Correndo na mesma direção, do mesmo lado. E pode ter certeza que é 15. E o Rio de Janeiro está com você mais quatro anos. Próximas eleições você será o nosso governador. Cabral, estamos juntos. Você já é vencedor. Tudo que a gente gostaria de fazer, ele está fazendo. E a vida do povo do Rio de Janeiro agora está em boas mãos. É o cara que eu confio. Com certeza. Eu tenho essa confiança dentro do meu coração. Eu e a minha família. Você vai ganhar, fica tranquilo. Cabralzinho, pequenininho, escola pública. O garoto que hoje é governador. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E fui vendo a trajetória dele como político. E você foi escolhido. Até as parcerias que ele conseguiu, isso aí que ninguém tinha conseguido. Ele fez realmente uma carreira política muito bonita. E outro candidato para mudar o que está aí. Essa coisa boa que nós estamos tendo. Eu admiro o Sérgio pelo trabalho que ele tem feito. E a gente precisa do Sérgio Cabral. Volto para você, para continuar o seu trabalho. Ainda mais que o Sérgio Cabral, que é um super governador. Cabral, continue fazendo bom serviço. O Sérgio Cabral não tem jeito. Então, faça jus a isso tudo aí. Tamo junto. Tamo junto. Está sempre junto e misturado. É bom pela continuidade do Rio de Janeiro, né? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, hein? Tamo junto com... Pedro Cabral! Tamo junto aí pelo trabalho que você fez. Pois tamo junto, tá bom? Tamo junto.